Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando o Ciência e Existência. Você já ouviu falar em vulcanologia? É a ciência que estuda os vulcões, estruturas geológicas que ligam o interior da Terra com o exterior. Os vulcões podem estar na Terra ou no mar e por meio deles são expelidos materiais como magma, lava, cinzas e gases. Nos últimos 2 milhões de anos, pelo menos 10 mil vulcões se formaram e hoje o planeta tem cerca de 20 vulcões ativos. Vamos saber mais sobre esse fenômeno da natureza que desperta tanta curiosidade. Eu converso com a pesquisadora Suzy Guimarães do Observatório Nacional, com o Marcel Leonard Besser, pesquisador de geossciências do Serviço Geológico do Brasil e com o Miguel Tupinambá, professor de geologia da UERJ. Muito obrigada pela presença de todos. Gostaria de começar com a Suzy. Suzy, eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse da sua pesquisa, do seu trabalho e esclarecesse algumas questões para a gente entender, por exemplo, o que é um vulcão ativo? É um vulcão que fica o tempo todo em erupção ou é um vulcão que de tempos em tempos tem erupção? Como se classificar um vulcão ativo? Obrigada, Fernanda, pelo convite. Eu trabalho no Observatório Nacional, na parte de geotermia, a gente trabalha com o calor da terra. E isso está muitas vezes associado aos vulcões exatamente porque ali é a saída, né? Uma das saídas que encontra o calor que está aprisionado dentro da terra, encontra uma saída para sair na superfície. Então, como falar se ele está ativo ou não, é exatamente se ainda existe essa saída de calor ou de energia, né? Por essa fenda que se encontra ali na superfície da terra. Então, ela pode estar emanando lava, magma ou pode só estar emitindo gases ou alguma atividade que emana energia daquela superfície. Então, para descobrir se ele está ativo ou não, ele precisa estar emitindo energia através da sua superfície. Nem sempre é lava ou magma, né? Pode ser gases, pode ser outros tipos de materiais advindos do interior da terra. Aí sim, descobrimos se ele é ativo ou não. Então, Suzy, o aquecimento da terra, né? O que a gente chama genericamente de aquecimento global, ele influencia nesse aquecimento que você estuda? Então, aquecimento global tem dois fatores que podem ser gerados. Um são os fatores naturais. A terra é um planeta e ela foi formada durante o acúmulo de energia, né? Durante a explosão, algumas vertentes que explicam a formação da terra. Eu sei que acumulou muita energia no seu interior. E essa energia, de tempos em tempos, ela está sendo emitida para o universo, né? Então, nós estamos perdendo energia. Isso é natural, é um processo natural da terra, de resfriamento, que a gente fala que o calor está associado à energia. E também existem fenômenos que são extras naturais, que são advindos exatamente pela movimentação do homem, que acelera esse processo ou não. Só que isso é feito aqui na superfície da terra, não internamente. Então, esse processo de aceleração, como, por exemplo, os problemas ambientais, poluição, esses fenômenos que agravam e aceleram o aquecimento da terra, é influenciado na superfície da terra. Internamente, são fenômenos naturais advindos do processo de dinamismo da terra. Deixa eu ouvir um pouquinho o Marcel agora. Marcel, esses vulcões ativos, né, que eu falei ali na introdução, que são cerca de 20 hoje no planeta, onde que eles estão e quanto tempo um vulcão fica ativo? Como é que ele tem mais ou menos um tempo de vida e depois ele adormece? Como é que é essa linha de vida do vulcão? É muito interessante essa sua comparação, se eles têm um tempo de vida, né? Nós podemos até comparar com uma pessoa. A pessoa está viva ou morta. Então, uma pessoa viva é como se fosse um vulcão ativo. Uma pessoa morta é um vulcão já extinto. Ela não vai mais voltar a funcionar. Agora, uma pessoa viva, ela pode estar ou dormindo ou cativa no dia a dia dela. Então, um vulcão dormente, ele está lá, ali, quietinho, mas ele pode voltar a entrar em erupção. Você comentou desses 20 vulcões hoje que nós temos no mundo que estão em erupção. Então, eles estão ativos e em erupção. Um deles, hoje, está na Islândia. Nós vimos, né, imagens nas redes sociais desse vulcão da Islândia. O nome dele é Fagradalus Fiat. É um vulcão novo. E ele está, desde abril, em erupção, há alguns meses. Então, voltamos àquele outro ponto da sua pergunta, sobre o tempo de duração de uma erupção. Ela pode durar alguns dias. Se é uma erupção rápida, explosiva, jogar aquela coluna de fumaça, né, de cinzas para a alta atmosfera, pode durar muitos meses. Por exemplo, na Islândia também, o vulcão Lakh, em 1783, a erupção dele durou quase um ano. E foi muito terrível. Matou quase um terço da população da Islândia. Então, o tempo de erupção varia. Você comentou também sobre quais estariam ativos em erupção hoje, né? Os vulcões, além desse da Islândia, nós temos o Etna, que é um vulcão que volta e meia está emitindo lava. O vulcão Kilauea, no Havaí. Tem um vulcão na Etiópia, também já muito antigo, com uma erupção de muitos e muitos anos. Nunca parou de ter lava na sua caldeira. Se chama Erta Ale. Então, a terra é a casa dos vulcões. Tem um vulcão para todo tipo de rosto. Todo tipo. Depois a gente pode falar mais sobre isso também. E, Marcel, como saber se ele está dormindo ou se ele já está extinto? E aí, o que se considera é que se ele entrou em erupção alguma vez nos últimos 10 mil anos, que coincide mais ou menos com a história mais recente humana, né? Desde os primeiros assentamentos, esses 10 mil anos. Se ele entrou alguma vez ali, a gente considera que esse vulcão está dormindo. Ah, está 2 mil anos dormindo. E, por isso, a importância do monitoramento desses vulcões no mundo todo, né? Esses que estão durmentes. Porque existem várias formas de a gente monitorar os vulcões. Então, quer dizer, 10 mil anos, considera-se que o vulcão pode voltar a ter erupções. É uma linha de vida muito diferente da do ser humano, né? Isso, de nós como pessoas. É mais uma linha de vida para uma civilização, vamos pensar assim. Até por questões que muitas civilizações, elas se assentam ali, cidades, né? Se desenvolvem nos sofés dos vulcões, das ilhas vulcânicas, como o Japão, né? É uma ilha vulcânica. E, por quê? Solos férteis, né? Todas essas coisas que atraem as pessoas a morar perto de um vulcão. Mas também em lugares muito perigosos, né? Perigosíssimos. E, às vezes, as populações locais não sabem, né? Que é uma erupção pode ser iminente. Por isso, estudo para ver se vai acontecer ou não. Hoje já é possível prever as erupções vulcânicas. Olha, muito interessante. Deixa eu ouvir o Miguel. Miguel, a gente aprende na escola, né? Que no Brasil não tem nem vulcão, nem terremoto, porque o território brasileiro, não há sob o território brasileiro encontro de placas tectônicas. Isso é verdade? Isso é meia-verdade? Me explica melhor essa história. Ok, Fernanda. Obrigado pelo convite, né? Olha, Fernanda, exatamente. Nós temos duas áreas importantes na Terra, né? Duas situações. Ou você está no interior de uma placa, ou você está no encontro, no limite entre duas placas. Estatisticamente falando, realmente, a atividade vulcânica é muito mais frequente nos limites das placas do que no interior. Mas, como toda estatística, toda probabilidade, ela não é nula, ela não é zero. Então, a gente pode dar o exemplo de outras placas, né? Não só a da América do Sul, onde a gente vive, né? Mas, por exemplo, a da América do Norte. Na América do Norte, tem vulcões ativos nos últimos mil anos, por exemplo. Tem derrames que aconteceram no Arizona, por exemplo, que são muito semelhantes ao que está acontecendo agora na Islândia. Perfeitamente preservados, né? E lá é o interior de uma placa também. Então, assim, nos nossos registros geológicos, o Marcel ainda vai comentar, talvez você pergunte, nós temos história de vulcanismo recente do ponto de vista geológico, tanto no território brasileiro quanto na Patagônia, né? Então, assim, o que a gente fala é uma meia-verdade, né? Então, assim, existe uma relativa calmaria no interior de uma placa, mas, na verdade, o risco, a probabilidade de vulcanismo nunca é nula, né? Ela existe realmente. Recente do ponto de vista geológico, você está falando aí de quanto tempo? Por exemplo, acabei de dar o exemplo ali do Flagstaff, no Arizona, tem vulcanismo de mil anos, né? Mil anos é praticamente... Nós estávamos na Idade Média, alguma coisa assim. Então, assim, é tranquilo, né? Agora, para nós, no Brasil, o registro mais novo em território brasileiro é lá na parte oceânica, né? Nas ilhas de Trindade e Martins Vaz, são 250 mil anos. Isso aí é Pleistoceno, é um pouco mais velho, mas, do ponto de vista geológico, é bastante recente. E existe a movimentação das placas tectônicas? Quer dizer, hoje o território brasileiro não está sob um encontro de placas tectônicas, mas pode um dia estar? Existe isso? Existe. Existe exatamente o seguinte. Na verdade, ninguém, relativamente falando, nós nunca estamos estáticos. A nossa placa litosférica se move a mais ou menos 10 centímetros por ano, que é a velocidade do crescimento de uma unha. Agora, coloca isso em um milhão de anos, dá um espaço muito grande. E o que acontece é que ela percorre, a litosfera, que é a última camada da Terra, nos últimos 100 quilômetros, ela é transferida, é mudada de lugar por cima de regiões que a Suzy mesmo trabalha, mais quentes e menos quentes do manto mais profundo. Então, dependendo da posição onde a placa está, ela pode passar por uma anomalia térmica e iniciar um vulcanismo onde não havia. O exemplo melhor é Portugal, que está dentro de uma placa, na placa europeia, mas Portugal tem atividades, inclusive, de terremotos, em 1755, famoso, e mesmo atividades geotérmicas muito variadas ao longo dos séculos. É uma dinâmica muito rápida, porque ela está passando por uma região anômala profunda do manto. Obrigada, Miguel. Deixa eu voltar para a Suzy. Suzy, é possível, com o estudo do aquecimento, que você disse que é a tua pesquisa, prever uma erupção de um vulcão? Prever quando vai ter um evento de um vulcão? Isso é possível a partir do estudo? Esses estudos são chamados de monitoramento de atividades vulcânicas. Também, uma das partes é exatamente o estudo térmico de emanação de calor. Aí você precisa ter centores que gravam, que registram essas variações de calor próximo a uma região. Isso considerando a região já vulcânica, considerando o vulcão. Por exemplo, hoje nós temos os drones, que são equipados com registros, com termistros, que variam, que medem essa variação de diferença de temperatura, de emanação de gases. Eles são soltos ali próximo à região vulcânica, e aí fazer esse registro, e você é possível, através de monitoramento diário, averiguar se há aquecimento. Porque toda a erupção, um pouco antes acontece essa variação de temperatura no local. Assim também, existe o monitoramento sísmico de abalo. Quase toda a erupção, mesmo as que não são explosivas, as que são explosivas, já está evidente que promovem um abalo sísmico ali próximo da região. As que não são também explosivas, elas emitem ondas que geram sísmos em toda aquela região. Então, o monitoramento sísmo também é uma maneira de prever e de monitorar se vai haver, se vai acontecer algum fenômeno desse tipo, de erupção vulcânica, de emissão de gases, maior quantidade ou menor quantidade. Isso você é possível através desse tipo de monitoramento. Existem outros tipos também de monitoramento, mas especificamente trabalhando com calor, com energia, são esses dois tipos de previsão. Obrigada, Suzy. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já.